Retornando aqui ao item 6, é o processo 48.524.16.2015, 42. Reajuste da área farinol de 2015 da cooperativa de distribuição de energia elétrica de Anitápolis. Será o Anitápolis a partir de 28 de setembro de 2015. Diretor relator, doutor Reif Barros. Eu também vou apresentar um resumo desse reajuste do voto. Então, trata-se do reajuste da área farinol da Seral Anitápolis a vigorar a partir de 28 de setembro de 2015. O quadro 1 apresenta informações sobre a permissionária e sobre a instrução promovida pela SGT. Então, no quadro 1 nós temos as principais informações da permissionária. Ela tem a sede da Anitápolis Santa Catarina, tem 3 mil unidades consumidoras, tem uma receita de 3 milhões. O reajuste de 2014 foi da ordem de 3,46%. A principal supridora é a Sebra Norte. E a análise da SGT foi feita mediante a nota técnica 238. A tabela 1 apresenta o índice de reajuste tarifária para a distribuidora, com os respectivos efeitos para o consumidor. Então, o índice de efeito para o consumidor foi da ordem de 28,38%, sendo 26,02% para os consumidores em alta tensão e 28,31% para os consumidores em baixa tensão. Na tabela 2, detalhe a participação em pontos percentuais dos principais componentes do IRT. Então, os principais componentes são encargos setoriais 12,77%, energia comprada 0,6%, transporte 3,66%. Isso fez com que a parcela A fosse da ordem de 17,02%. A parcela B, 8,13% deu o IRT total de 25,15%. Como verificada, a parcela A foi a mais influente na composição dos índices de reajuste com destaque para os encargos setoriais, e no caso específico a esse destaque a CDR. No gráfico a seguir, apresenta a participação de cada segmento de custos na composição da receita da distribuidora, explicitando a forma da fatura de energia elétrica, que se destina ao ressarcimento dos custos incurridos no pagamento da geração, no caso de compra de energia, da transmissão e distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, de depreciação dos ativos e a remuneração de capital investido em cargos setoriais. Então, o gráfico mostra 1, a receita, a composição da receita da Seral Anitapos, contributos, o custo da atribuição corresponde a 55,9%, da transmissão 11,4%, de energia 25%, encargos setoriais 11,1%, ICMS 16 e piso cofins 3,1%. No gráfico da 2, apresenta a trajetória entre setembro de 2012 a setembro de 2015, onde nós verificamos que no caso específico da Anitapos, ela se situa acima de R$ 450,00, um pouco acima da trajetória do IGP-MPCA e um pouco abaixo da trajetória da sua supridora, a Cebra Norte. Quanto à subvenção da CDE, esse será pago pela Eletrobras a permissãoária em relação à competência de setembro de 2015 a agosto de 2016 e está apresentado na tabela A, um valor corresponde a R$ 48.360,81. Diante do exposto que consta no processo R$ 48.500.002416.2015, dígito 42, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme a minuto e anexo, que consiste de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da permissãoária cooperativa de distribuição de energia elétrica Anitapos, geral, será Anitapos, a partir de 28 de setembro de 2015, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 28,31%. Fixar as tarifas de energia e de tarifas de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da Cebra Norte e Itápos pela respectiva supridora, fixar os valores das cotas anuais da CDE e da UDPROINFA, homologar os valores mensais de recursos da CDE apresentados na tabela 3, a ser repassado pela Eletrobras, a cooperativa de distribuição de energia elétrica de Anitapos, que será Anitapos, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, é o voto. Em discussão, o Virola, você viu que esse demorou um pouco mais, mas ficou abaixo de 29. Bem que eu disse, bem que eu ia. Ok, e em votação? Eu voto com o relator. É, também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da permissionária cooperativa de distribuição de energia elétrica de Anitápolis, a vigorar a partir de 28 de novembro de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 28,31% e demais aspectos do voto do relator. Próximo item.